Eu também Não tem medo, não tem medo Que ruim Valeu eu mais nesse meio É É Entendo Merda, VT2 Tem trap É Tá vindo aqui Vai que o que? Tá aqui o cara Mola o cara da esquerda Nada na direita Tem um cara na esquerda Vai pro 3, 2, 1 Ah Foda-se Ah, ganhei, ganhei Vai, vai Vai, vai Tem um Bob Um Bob mais Vou colar outro Bob Caio Ah Ah Ele fez vida Olha aqui ó Nada na porta B Um Há Um vendedor Um 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 Vida Vida Leve Não dá Eu tenho um close na ver... Tá sozinho, Iveda Ele tem uma liga, irmão Ele tem uma liga, irmão Ele tem uma liga, irmão Ele tem uma liga Tem uma liga, irmão Um, um, um É isso aí Dao! Aqui, tem que ir embora Mais um! O que é isso? O próximo é o outro! Por favor Vai só a mão Ai, você fez game vindo, que tristeza Pô, não tem tempo amor, que eu tô Ok, eu tô tudo bem B A lote B A lote A lote Filted B Primeira Kada, ouch Sight already Marquette, close spawn, close spawn Flashing Vem, come on Vem, vem, vem Vem, vem, vem Não Quase batei ele ainda, porque ele trollou Ai, caralho Quase matei ele Ai Ai, se eu mato ele, eu tinha outra banho pro cara de trás do bomb e a gente ganharam, mano Vem comendo, comendo na esquerda, vem comendo Vem comendo Quase atras Vem comendo Vem comendo Vem comendo Vem comendo Vai O que a gente vai lá? Bom, 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 bom. Bom, bom. Não, isso dali foi outro nível de covarde. O cara se me faltou, mano. Isso daí é outro nível de covarde. Tchau, o que? O que eu já vi? Um. Aí, saiu o cabra bem, você fez? Opio no top of the box Nice, já ta opio ainda Flash em frente Ah, vai tomar no c**o mano Doi pão, doi pão Nocori time Costas, costas, behind, behind Me matou o Segwit, não correu Ponto Quase CT Ah, eu vou até também Uma mais lane Pra atacar porra de uma bar que quer Boa Boa Obrigado que esse cara me matou de 12 mano Tem esse Side, side Deu um L Deu um L Vou me curar aqui Ele, ele, ele Tá me curando Tá pra você ai amor Tá Tô indo com você ai Eu tenho duas flecha Tô abrindo a lane aqui Tá Vou bangar uma aqui Vou bangar e entra na smoke Banga e entra na smoke Banga e entra na smoke Eu vou olhar a camera Tá Vejo nada né Tá aqui Tá aqui ele Meu Deus Meu Deus Ele faz a linha lá gente Ai Não, tá impossível jogar meio Não sei o que eles estão pedindo pra eu jogar meio Não sei o que eles estão pedindo pra eu jogar meio Não, não é impossível Ele poderia ter chato por cima Eu falei amor, faltou você matar 40 amor Ai, meu deus do céu, mano Que isso, tomei de graça, foi de graça essa Defenda a Nosori Tá fervando o Tsuka e a mulher Não tô, eu falei brincando, o Tsuka tá tudo bem